Olá, amigos fumantes de tabacos em cachimbos, aqui quem vos fala é o Rubens Aguiar e eu quero fazer mais um vídeo de mais um cachimbo que eu ainda vou fazer, vou fazê-lo agora. Eu estou lendo um livro e nesse livro que eu estou lendo tem um personagem que faz um papel muito importante dentro da história, a história a respeito de um menino que ele é abandonado em uma situação que eu ainda não sei o porquê, mas ele é abandonado pelos pais em uma situação de perigo e tudo mais e aparentemente é uma raça que consegue se comunicar e tem uma algum tipo de aliança com corvos e esse garoto é criado por corvos assim como o vilão pinguim do batman é criado pelos pinguins esse garoto é criado por corvos e tem um corvo velho que está com ele desde o momento em que os pais o abandonaram que se chama Alvo e é um corvo velho branco cego dos olhos cinzas e esse personagem esse corvo branco velho cego de olhos cinzas é a inspiração para que para que eu faça esse cachimbo agora então fiquem ligados aí que alguma coisa interessante deve surgir E aí 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 E aí